e reconhecendo que há algumas diferenças, ainda assim apoia a candidatura Lula e o apoia com todo vigor. A posição do PDT é de alinhamento em torno desta unidade que nós trabalhamos por construir. É como disse o Lula, é uma unidade na diversidade das posições democráticas, progressistas e de esquerda. Nós estamos juntos. Dando continuidade aos contatos para ampliar o leque de forças com vistas ao segundo turno, Lula encontrou-se em seguida com Roberto Freire do PCB. Um encontro que o voto já estava definido incondicionalmente e que era necessário apenas discutir a nossa participação da campanha e mais do que isso, as preocupações conjuntas com o governo democrático e progressista nesse país. Diz-me quem te apoia que te direi quem és. Alguns dos maiores empresários do Brasil se reuniram em São Paulo para decidir quem vão apoiar. Mário Amato, poderoso presidente da Federação das Indústrias de São Paulo. O senhor é quem? Eu sou o quanto? Eduardo Rocha Azevedo, grande investidor no mercado financeiro que preside a Bolsa de Valores de São Paulo. Doutor Eduardo, em quem o senhor vota? Eu vou votar no Paulo de Mello. Flávio Teles de Menezes, latifundiário, presidente da Sociedade Rural Brasileira. O senhor vota em quem? Eu, pessoalmente, votarei em Fernando Paulo de Mello. Só para confirmar, Romeu Trussardi, o magnata presidente da Associação Comercial de São Paulo. Quem é o candidato de vocês? O verdadeiro candidato do supermarajás do país? É o candidato do Paulo de Mello. O candidato do povo brasileiro é outro. É chuva, é sol, é lula e bisol. O povo não arreda a pé. Em Florianópolis, criou um novo refrão para mostrar que está com lula até debaixo d'água. Sem medo de ser, sem medo de ser, sem medo de ser feliz. O povo não arreda a pé. Eu sonho com este país em que nunca mais tem uma criança passando fome. Eu sonho com o Brasil no dia em que nunca mais uma criança, uma menina de 10, 12, de 15, 16 anos tenha que vender o seu corpo a troco de um prato de comida. Eu sonho com este país e tenho certeza que você também sonha. A gente pode construir este país. Eles caminham no vento gritando o nome de Lula, Lula lá! Mas que mantém os sonhos, os sonhos ninguém adora. Eles caminham no vento gritando o nome de Lula, Lula lá! É Lula, é Lula! É Lula! É Lula! Recife, quinta-feira à noite. 150 mil pessoas na avenida Dantas Barreto. Na opinião de Miguel Arraes, foi o maior comício da história de Recife. Quando Lula e Arraes chegaram, a multidão aplaudiu longamente. Vocês estão dizendo hoje em Recife, a gente não está fazendo um comício. A gente está tomando um porre de alegria, está tomando um porre de prazer, está tomando um porre de satisfação e de democracia. No ar, Onde Estava Você? Um programa para o eleitor pensar. 1972. O operário Lula, que começou a trabalhar com 11 anos de idade, era eleito secretário do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo. 1972. Collor completava 23 anos sem nunca ter trabalhado. E ganhava de presente do pai milionário, uma empresa, a Gazeta de Alagoas. 1975. Lula se candidatava a presidente do Sindicato dos Metalúrgicos. E onde estava Collor? No Rio de Janeiro, dando uma festa de Marajá para 5 mil convidados. Era a festa de seu casamento com Lilibet Monteiro de Carvalho, filha de um milionário, sócio de Roberto Marinho. Lula foi eleito presidente do Sindicato com 92% da votação. E Collor ganhou, como presente de casamento, a Prefeitura Bionica de Maceió. Lula lutava junto com seus companheiros trabalhadores. Collor vivia em farras e viagens pela Europa com seus amigos milionários. Na sua opinião, qual deles é sincero quando diz que vai defender os pobres? Collor vivia em farras e viagens pela Europa com seus amigos milionários. Collor vivia em farras e viagens pela Europa com seus amigos milionários. Não é esse mesmo? Tá querendo me enganar ou é? É esse? É esse? É esse que eu quero? Brilha uma estrela, lula lá Em todo o Brasil, o povo está lavando a alma, tomando um porre de democracia. Sábado à noite, Salvador, 150 mil pessoas fazem festa para Lula Na farsa montada junto com o jornalista de aluguel Ferreira Neto Collor mostrou sua cara verdadeira Essa tese do calote na dívida interna nos deixa a todos apavorados Isso é algo indefensável porque isso ataca e afeta um pequeno culpador Mentiu descaradamente dizendo que o governo de Lula não vai pagar a poupança O pior analfabeto é o analfabeto político Ele não ouve, não fala, não participa dos acontecimentos políticos Ele não sabe que o custo de vida, o preço do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato, do remédio Dependem das decisões políticas O analfabeto político é tão bobo que se orgulha e estufa o peito dizendo que odeia a política Ele não sabe que da sua ignorância política Nasce a prostituta, o menor abandonado, o assaltante E o pior de todos os bandidos Que é o político vigarista O pilantra O corrupto Paraná, celeiro do Brasil, está em crise O desânimo toma conta de milhares de pequenos e médios produtores do estado Que sozinho poderia produzir alimentos para todo o Brasil Essa situação do Brasil só vai acabar O dia que existir duas coisas fundamentais A primeira é uma política agrícola capaz de privilegiar o pequeno e o médio agricultor E a segunda é uma política de reforma agrária Para evitar que o povo pobre desse país continue morrendo de fome como está hoje Sem esses dois instrumentos, nós não resolveremos o problema do Brasil Não era carnaval, mas o povo carioca fez uma grande festa popular para receber Lula Sexta-feira à noite 50 mil pessoas pagaram ingresso e lotaram a Praça da Apoteose no Rio Para participar junto com seus artistas mais queridos da Festa para Lula Foi uma festa bonita Lula agradeceu emocionado a homenagem do povo e dos artistas Na festa, o povo do Rio mostrou quem é que ele escolheu para ser o futuro presidente do Brasil Praia de Pajussara em Maceió 100 mil pessoas repudiam Collor e dão boas-vindas a Lula O Brasil tem tanta gente a trabalhar De repente essa clareza pra votar Quem sempre foi sincero e confiar Sem medo de ser feliz Quero que eu chegue a Lula Brilha uma estrela Lula Lula lá Crece a esperança Lula lá Valah Um Brasil criança Aleiminha de se abraçar Lula Lá Com sinceridade Lula Lá Com toda certeza Pra você Meu primeiro voto Pra fazer Brilha nossa estrela Lulalá, é a gente junto, Lulalá, só eu a espera, Lulalá, meu primeiro bloco a fazer brilhar a nossa espera. No primeiro debate frente a frente Lula derrota Collor, Collor entrou no debate rugindo como leão. Fundamental que nós tenhamos bem presente. E saiu miando como um gatinho. Logo Lula mostrou a incoerência de Collor. Olha, como é fácil você chegar no microfone e ficar dizendo que eu vou dar 45 bilhões de dólares para cá, 38 para lá, 40 para lá. Depois eu peço para algum economista aqui, a própria assessora dele, anotar tudo, porque vai chegar uns 800 bilhões de dólares no nosso PIB, coisa que não é do Brasil hoje. Collor se perdeu quando Lula perguntou como ele iria aumentar os salários.